Um livro doce, fantástico, maravilhoso, é o de hoje. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre a autobiografia de Agatha Christie. Vou deixar a capa aqui porque eu li no coubo e antes de tudo eu queria agradecer a Maria João Diogo e a Elisa o facto de me terem acompanhado nesta aventura tão boa, tão saborosa. Nós demorámos algum tempo a ler este livro, nós começámos o livro em Abril, só acabámos no princípio de Maio porque nós fomos lendo poucas páginas em conjunto para podermos ir lendo todas. E ainda bem, porque acabámos por ir saboreando o livro, ou seja, o livro foi nos dando, nós tivemos tempo de ir amadurecendo as ideias e conhecendo a Agatha Christie e poder saborear o prazer que foi ler aquele livro. O livro, obviamente, é uma autobiografia, portanto é uma biografia escrita pela própria Agatha Christie, não conta tudo, a parte do seu misterioso desaparecimento não está contada e, portanto, o livro também não esclarece isso, mas todo o resto, o livro começa com ela pequena e acaba com ela com, deixei-me ver a minha cábula, e acaba com ela aos 75 anos. Portanto, é um livro que acompanha praticamente a sua vida toda e eu acho que é um livro que ela escreveu para preservar memórias, para não se esquecer das coisas, para, de alguma forma, também ela se recordar daquilo que lhe causa gosto e daquilo que lhe causa felicidade. Porque é um livro feliz, é um livro solar. Mesmo nos aspectos mais difíceis, na morte de alguma pessoa próxima, no seu primeiro, no seu divórcio, tudo isso é dito de uma forma como se a vida fosse uma inevitabilidade e como se, o que na realidade foi, fosse uma escolha dela. E sobre esse ponto de vista ela é muito moderna, ou seja, ela acaba por nos demonstrar que a sua vida passou muito por aquilo que ela escolheu fazer, por aquilo que ela escolheu viver, por aquilo que ela escolheu ser e o que é uma novidade para aquela altura e aquela época. Para mim, a mais-valia deste livro, e eu dei-lhe, deixei-me cá confirmar, dei-lhe 5 estrelas, a mais-valia deste livro, que eu acho que vai ser um dos livros que vai ficar como um dos livros do ano, foi exatamente o facto de eu ter, ou pronto, de eu não ter a perceção de que estava a ler uma autobiografia. Todo o texto está feito para nos levar a pensar ou para nos fazer esquecer que estamos a ler uma autobiografia e quase que estamos a ler um romance. Outro aspecto muito interessante é a intertextualidade, ou seja, é o facto de nós percebermos como é que os livros aparecem, como é que as personagens são criadas e nós que, ou pelo menos eu que comecei a ler Agatha Christie, ao contrário, que li Miss Marple, Poirot, portanto, primeiro os policiais e só agora chego à sua autobiografia, é muito, muito interessante verificar como é que estas personagens que fazem parte do nosso imaginário acabam por começar a aparecer e começam a ser construídas, bem como a dificuldade que ela teve em se impor enquanto escritora. É um livro cinco estrelas, é um livro fantástico, é um livro que se saboreia como se fosse um romance e é um livro que eu aconselho, sem imagem para dúvidas, para quem gosta de biografias, para quem gosta de autobiografias e para quem gosta de saber, ou quem quiser saber, como é que viveu esta senhora, que é a rainha do crime e que acaba por ser a avó, pelo menos neste livro eu fiquei com essa sensação que todos nós desejámos ter um dia e que todos nós gostaríamos de ter tido ao nosso lado a contar-nos histórias. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre este livro, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar a ler, digam-me o que acharam e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.